Oh, Stata, toma pra tu! É não, pô, seu boneco, porra! Memão, memão, memão! Tome, seu misera! Seu bicho tá fera! Oh, pirra, toma pra tu! Aquilo acho que é o Baiano, não? É o Baiano, não, porra! Memão, memão! É, eu achei que era ele! O cara, o cara, não é bike, porra! Sossegado, chega um dar o cu e dá um bicudo! Vem aquela operação do caralho! Vai, vai, passa do lado, vai, 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 vai! Oh, mec, eu não sei fazer aí! Lavra, lavra, lavra! Lavra, meu irmão! Onde eu vou pegar, eu fico de novo! Vai lá, não fica, mano! Olha, eu vou vir aqui por trás, ó! Do outro lado, do outro lado, do outro lado! É aqui, é aqui, porra! Do outro lado, do outro lado! Vira pro outro lado, chute! Ah, vai, vai, vai! É não, eu tô morto, porra! Aí, aí, vira pro outro lado, porra! É não, eu quis voar, tu vai passar... Vai, 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 é... Oh, piratona, batu, nunca tem nada! Vai, vai, batu, não, não, não... Oh, errou! Errei, pera! Eu acho que é o mesmo amorto, porra! É o mesmo tamanho, aí dá errado! Não dá não, não é não, tu errou! Eu vou dar no morro agora, isso é coisa de rucal! Vai, 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 ele vai vir manso agora com o Revolta! Só o de bicudo, meu, velho! Olha lá! Base do caralho! Tem nino pra dar o bicudo já! Tem nino, tem nino! Troncha! Sabe onde tem, Otaro? Vem um lugar, outro lugar e outro tem! Vem aí! Vai no hospital, vai no hospital! Vai lá, vai lá, vai lá! Ei, malha, toma pra tu, porra! Finota, finota, finota! Finota, meu irmão! Os caras... Ele tá mirando, tá mirando, tá mirando, miséria! Tá mirando, zague, dá o cu! Tô atirando! Os caras devem estar manso, acabou de pegar tratamento! Aí, vem dois, dá o cu! Vem dois, dá o cu, dá o bicudo e corre! Tchou, tchou! Esse bicho vai levar, é pipoco, vai levar aí pra cá! Se for o cabelo de grama, vai levar um pau aí! Ó o que eu sei fazer, ó! É, corre, corre! É cabelo de grama, é cabelo de grama! É cabelo de grama, corre, corre! Vou botar o revólver, meu velho! Vou botar o revólver na mão, vô! Bora, pinota, pinota! Pra lá e pra cá, meu irmão! Tô vou morrer! Tô vou morrer, miséria! Morri! Tá miséria! Doido de pouco do caralho! Vai, aí, cabelo de grama! Cabelo de grama aí! Deu pipoco da miséria nas costelas! Leva, sagu! Leva, sagu! Não! Pipoco da miséria! Chegou, tô sacando, tá doendo, miséria! Chegou fiafinha! Cadê tu, Davaro? Foi o quê, do chapéu? Tá olhando o quê? Tá bom, clica não, né, pai? Tá olhando o quê, de pirra, pai? Tá olhando o quê demais? Boa noite, busca! Gosto não que fica olhando pra mim, não, hein, pirra! Seu amigo com fumaça, não para de me ligar! Ah, é? Foda-se! Meu amigo é um caralho, meu irmão! Ô, parceiro! De longe você é feio, tá ligado? Aí de perto parece que tá de longe, mano! Ó o que é feio aqui, pirra, escutando a conversa! Abra a moto, dá o cu! Pinota, 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 pinota! Tá vendo? Desgraça, meu irmão! Desgraça! Vai logo, vai logo! Demora do caralho! Ih, parou, foi mal, foi mal, pirra! Foi mal, foi mal! Aí quebra, quebra ele! Minha mancha verde! Quebra ele, quebra ele! Quebra ele! Quebra ele, quebra esse bicho! Você é coisa de rugar, você é coisa de rugar! Quebra esse bicho! Pega! Vai, vai, vai lá aí! Estoura ele de baque, meu irmão! Estoura esse bicho de baque! Vai correr! Vai, vai, vai! Palmo, fi! Achei um Fragantin no bolso do marginal! É pau, é pau, é pau! Êêêêêê! É pau nessa porra! Tem maluquerade! É quebra essa porra? Caralho! Essa porra! Foi mal, parou, figuinha! Figuinha, pirra! Batei o meu amigo ainda, ó! Tão matando nós, é! Achei um Fragantin no bolso do marginal! Acabou, acabou! Tô matando meu amigo! Mata, mata! Eu vou matar eles tudo! É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau! Parou, parou! Fora, para, para! Achei o fragante no bolso do marginal. Tem mais um, tem mais um de toca. É pau, é pau, é pau, é pau. Bora, meu filho. Cuida, Dauaro. Ei, ei. Ei, dá o cu. Vai derrubar a moto no meu cu. Puta miséria. Cadê tu, Dauaro? Cadê tu? Cadê tu, meu irmão? Dá ideia? É? Foi, mano. Foi. O pé dele ditratou só coisou porque deu merda mesmo. Ele foi dormir e falou que deixou a moto aí no hospital, mano. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Eu fio o que agora? Eu fio o que agora? Levanta a mão. Levanta a mão. Tá levantada, meu pirata. Tá levantada que é mal que isso. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Para pra trocar ideia. Parou, parou. Para pra trocar ideia. Para pra trocar ideia, mano. Para pra trocar ideia, mano. Você vai mal gemar, não. Vou cabeçar. Cabeçar o quê? Para, irmão. Eu não deixei nada pra você, meu amigo. Vai te dizer, meu amigo. Claro, para. Não, foi erro técnico, porra. Não foi, não foi. Foi erro técnico. Foi erro técnico. Tu mais por quê? Tu mais por quê, porra? Pai, tá rendo tu, meu irmão. Tá rendo tu. Vai começar, meu irmão. Maluqueiragem do carai, doido. Maluqueiragem do carai. Tá rendo tudo. Tá com o bagulho ou não tá com o bagulho? Aqui, 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 aqui. Ele tirando em nós, ele tirando em nós. Ele tirando em nós. Eu sou doido de atirar em cinco. Cinco com a minha cara, eu sou doido de atirar. Vai atirar meu machado, eu sou lá do... Aí, pega o resto aqui, pega o resto aqui. Tirar o resto de quê? Não, só pega o revólver, meu amigo. Não, me dê uma machada. Você já não quis cooperar aqui? Você quer ficar com a porra do machado e taco de beisebol pra quê? Não, pra dar lapada, né? Não, pra dar lapada nos noiados, porra. Ele gosta de matar a polícia, porra. Na cadeia agora que você tá preso. Na cadeia eu fiz o quê, doutor? Pra quê isso, copa? Eu trabalhador tava com revólver. É de matar passarinho, porra. É de matar passarinho, revólver. Ó, recruta, tamo aqui. É de matar passarinho, meu pirra. Qual que é o seu nome, Patrick, né? Tá indo, doutor. É de matar passarinho, doutor. Olha, eu tô cheio. Me dê meu morrido, meu pirra. Manda pra mim aqui. Vai levar tudo bem e me dá o cu. Dá o cu não, me respeita, caralho. Vai tirar aí. Pra quê isso, copaça? Eu não fiz nada, copaça. Esse revólver é de matar passarinho. Confio. Só atraso, meu irmão. Só atraso, mano. Vou me jogar de uma ponta, meu irmão. Eu vou subir no prédio desse e vou me jogar. Só atraso, copaça. Ele vai conduzir aí, família? Só tiro aqui agora. Já pegou meu revólver de matar passarinho. Já pegou o machado que eu uso pra trabalhar. Vai largar? Vai largar ele aqui? Vai largar. Pra mim, sério, é só atraso, meu irmão. Pode ir me encerrar. Valeu, pai. Valeu o quê? Vai reclamar, rapaz. Vai reclamar. Vai reclamar? Eu vou achar bom tu levar esse meu revólver. Ah, não. É aqui embaixo, Otaro. Aqui a gente dá ele por ali. É já saindo bem pro palco. Vai dar sete, vai dar sete. Bora, bora, para cá. Como? Mas vocês tem que ir pela esquerdinha aqui por trás, tá ligado? Vai, 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 vai. Espera aí, pô. Escuta e a gente vai descer de pé, meu irmão. A gente é comédia. É, né caralho? A gente chega lá com o carro avisado, hein? Sim, a gente matar e vai fazer o quê mais? Vai correr? Oxi, porra. E tu quer que eu me arrisco? Vai voltar, vai voltar, porra. Esse bicho é todo medroso também, meu irmão. Por aqui no passinho do seu madruga, Dauaro. Por aqui, ó. No passinho do seu madruga, que baixo do caralho. Grava aí e bota lá no Instagram que eu reposto. Abaixo do caralho, no passinho do seu madruga e pintou o que tu gera. Olha lá. É mais de bala. Ah, olha lá. Abaixo do caralho e pintou o que tu gera. Ó, Welly. Pega esse cara aí, doido. Vai chegar vendendo coca, água. Coca água, não. Ó, Otário, vocês dois falam. Se eu falar ele vai conhecer minha voz e vai galoprar, porra. Tá ligado não, hein? Tô com a mais de bala. Olha o encano dele. Tô vendo nada, meu filho. Só tô indo. Tá foda aqui mesmo. Eles querem fazer coca, opa bem. Cala a boca, cala a boca. Que silêncio é mais... É uma cadeira de roda. Eu vou chegar lá sem ar, pera aí. Eu chego lá sem ar. Vendo palcaçal doce água, galera. Vai ter pena, Otário. Olha lá. Tá pegando, tá pegando. Tá nada lá, Tinino. Empurra, empurra. Não, tá não, tá não. Vê logo sai do cu. Vê logo sai do cu. Vê logo sai do cu. Vê aí, o cu e da minha macaca pra dor, minha pitoca. Ei, carai. Chega assim, ó. Chega assim, o carai. Vai vocês na frente. Não tem palcaçal doce água ceda pro bicho. Ei, palca e água. Ei, palca e água. Ei, palca e água. Pipoca e água. Pipoca lá tão. Pipoca lá tão. Que susto, cara. Pipoca e sal e doce. Pipoca e sal e doce. A pauta, a sal doce e a água. A pauta, lançou doce e a água, eu quero roberta! Aí tá vendo que a sal doce e a água. Tá vendo aqui é loucura? Aí�인inho. A gente já vênode que poca doce e a água. Mamos, desce, desce! Todo mundo desce! Desce e desce! Ane szcz 무대! Vique pra спar ele! Paquei, paquei, paquei! E a gente botar o revólver na cara de trabalho Pra que, pra que, pra que Tá o revólver na cara de trabalho Bota a moral aí de cabelo verde Bota a moral aí de cabelo verde Aqui eu não mando não, eu mando lá embaixo A gente não escuta, a gente não manda lá embaixo Suada do caralho, suada do caralho Pra onde, pra onde? Eu mando lá embaixo Porra grande, porra Tem maconha, tem loló Volta da onde vocês veio Porra grande, a gente tá abaiando, a gente tá abaiando, doutor A gente tá abaiando, doutor A gente saiu do presídio agora, a gente não quer ir pra vida errada mais E aí, vai começar Ei, hein, vai começar Dispesse, doutor Dispesse, dispense, doutor Vai logo, vai logo A gente tá vendo talvez Dispesse é trabalhador, meu filho Faz isso, trabalhetor A gente tá indo A gente tá indo, a gente tá indo, a gente tá indo, a gente tá indo, bro A gente tá indo, porra Vai Vai E aí E aí, advólver tratou Ele vindo aí. Ele foi um quebra e tratou. Arriba o cara, arriba o cara. Tá quebrado, porra, quebrado tua perna, porra. Ele foi um quebra. E aí agora, porra? Olha, olha, vou fazer uma cocô, Taro. Bicho, cara, tu tá tabucado, meu filho. Tá seco, tu tá seco pra pegar, meu filho. Senhor, escuta, escuta, mas agora ele foi nenhum, ele aí. Dá, ele dá, ele quer comprar, quer comprar. Ajuda a nós, ajuda a nós de cabelo. Arriba a doobo, porra. A gente trabalha com a nossa pipoca, água, os caras tratando a gente desse jeito. A gente tá trabalhando certo, tá ligadão? Olha, a gente tá carregando mudança, tijolo, limpando o mato, a gente tá agora carregando tijolo. Prazer, Muri. Arruma aí pra gente, grande, a gente parou de fazer coisa errada, a gente carrega cimento, tijolo, a gente tem a mudança pra lá fazer a mudança, carrega a mudança. Ajuda a gente aqui comprando essa rifa aqui na pedacinha. A gente carregou 150 mudanças pra comprar o bagulho aqui, pra alcançar o doce água pra gente vender. A gente tem aqui na mercadoria, a gente tem aqui na nossa mercadoria, não tá bagulho só caralho. Biscoito Globo, tem não? Tem, só tem treloso, só tem treloso. Treloso e futurinho, treloso e futurinho. Compre só biscoito. Olha lá, tu cheirou ele, tu cheirou ele. Tu também come goofs. O bagulho de rufs aí, é. Mas vocês comprou... A gente comprou, a gente trabalhou agora. A gente dança, a gente dança pra revender. A gente virou morador faz a festa, né? Não, a gente trabalhou, grande. Aí é fora, a gente tá chamando de bandida, né? A gente trabalhou agora. Carregou o tijolo. Passa adianto pra gente. Tem arma aí, vocês? Não, toma nada, toma nada. Olha, 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 olha. Eu só tô com esse barrote que eu não vou meter, tem nino mais pra pegar um. Eu também, esse tacar aqui pra jogar sinuca, coxar com sinuca. Ótaro, tô querendo canela seco, eu tinha um bonzinho, os homens carregou, otaro. Bonzinho canela seco que eu tinha, os homens carregou. Passa adianta aí pra gente, porra. A gente chega tá mago, vinte e cinco dias sem comer. Quer o que, dinheiro vocês? Um revólver aí pra gente, um revólver? Revolver? É? É, é, é. Passa adianto? Um pra cada, tem a moral. Posso revistar vocês? Posso revistar, eu tenho nada, eu tenho nada. Taco de base, bom. Deixa eu ver você aqui. Olha, olha, grande. Eu tô com revólver, mas o revólver é minhado. Eu tô com revólver, eu não compitei. Esse aqui é muito grande. Quem tá com revólver, tu? Eu tô com revólver, mas é minhado, porra. Ele tá quase quebrando. Tá minhado mesmo, não ajuda. Quase quebrando, tá cheio, viado. Não vem, mentira. Não, porra, mas ele também tá minhado. A gente falou que é trabalhador, vai tomar no curso. Seu trabalhador, pra que fazer isso com o trabalhador? Pra que fazer isso com o trabalhador, porra? Cheio de ir, porra. Me revistou que eu tô com o trabalhador, porra. Me não ajusta minha, porra. Me não ajusta minha, porra. Espera aí, espera aí, espera aí. Compa lá com tu, olha. Compa lá com tu, olha. Espera aí, porra. Se eu pegar tu naquele rito ali de novo, é revanche. Tem bufete na cara, se eu pegar tu de novo. Vai se fuder, filha. Daqui bufete na cara do cara. Eu tô ligado de você. Eu te arrependo. Eu te roubou minhas cinquentinhas. Foi tu que roubou minha moto. Me roubou minha moto, velha. Ela foi eu mesmo, porra. Foi tu mesmo, foi. Tu tá fazendo tu acerto. Terrou nenhum. Terrou nenhum. Terrou nenhum, eu acho maneiro. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pra que isso? Pra que isso, pirra? Aí, ó. Ó, ó, ó. Tá aqui. Vou agulhar. Vou agulhar. Ia ficar dando mole pros caras aí? Tomei no cu. Chegou o corpo do Red? Ah, tá bom. Avisa aí. Rebagual que tá aqui, ó. Carapuca do carai, boy. Agora eu fiz bagulho doido. O bagulho é doido. Tirar, tirei já. Vez mesmo. Tá, porra. Tô indo. Tá na faixa de gás. Será que ele pulou de paraquedas? Eu tô branco. Cega aí, meu chibabaça. Quem não me segue? Tô invisível. Desliga o freio motor. Se bem de ficar mais uma hora aqui intocado, meu velho. Eita miséria. Vem não, vem não, vem não, vem não. Vem não, vem não, vem não, vem não. Vem não, vem não, vem não. Eu quero nem olhar, boy. Vou quitar não. Quero quitar não. Os meus caras morreram. Eu tensou a cabeça. Pinto que tu gera. Vai-te embora, vai-te embora. Vou botar minha beca do Sport. Ele não vai se conhecer ou não, né? Vou botar minha beca do Sport, porra. É, é, é. Pera aí. Pronto, botei minha beca do Sport. Ele tava com a roupa preta. Cabeça. Cabeça. Crispim. Tô invisível. Chá. Tum. Lê. Ei, vai-te embora. Vermelho é mais fácil dele ver. Vacilei agora, porra. Vacilei, boy. Vermelho é mais fácil, tá ligado não, hein? Mas tô mesmo em cima do bagulho vermelho aqui, ó. Tchau, tchau, benção. Se benze, se benze. Fiche-maria. Boada de moto. Maravilha doido do caralho, meu velho. Tão seco pra mim pegar, doido. Ele vim falar comigo, vou levantar a mão, vou dar uma de mudo. Tô com sede já. Tá? Quem não segue muito da hora? Segue aí, segue aí. É mais de mil. Por aqui, amor, velho. No passeio do seu madruga. Que é na manha, meu irmão. Olha lá. Capitoco do Gera. Considerado em todo canto, amor, velho.